No quadro Seu Direito, pra gente poder bater papo hoje, tá tudo bem, doutor? Bem, é Seu Direito. Seu Direito. Então, já que é o meu direito, o que nós vamos falar hoje, doutor? Hoje nós vamos falar sobre o direito de vizinhança. Opa, eita! Tem gente que não combina com o vizinho. Sabe aquele vizinho barulhento que tá te incomodando? E pior que é só eu lá no meu bairro. Como é que eu faço? Os vizinhos, desculpa aí, viu? Vai lá, doutor. Então, primeiramente, o que você deve fazer com esse vizinho? Juntar provas. Filmar, gravar, fazer um boletim de ocorrência. Tô lascado. Os demais, doutor. Depois, juntou todas essas provas, aí você vai procurar um advogado da sua confiança. Esse advogado vai entrar no judiciário com uma ação, pedindo para que esse vizinho cesse esse barulho. É claro que, debidamente comprovado. comprovou que está excessivo, está desgastando muito a região ali. Não importa a hora, doutor Oral? Esse é outro detalhe. Não importa a hora. Pode ser de dia e de noite. Meio dia, papai! Não atrapalha, não pode? Não pode. Desde que comprovado que tem o perito que mede, né? O juiz pede, o perito vai lá, mede, entendeu? Foi constatado que o vizinho é barulhento, está incomodando não só o vizinho da esquerda, mas o da direita, de cima ou de baixo. Mas, esse juiz pode, além de pedir que cesse o barulho, multar. Vizinho que chega buzinando. E aí, doutor? Também. Como que você registra isso como prova? Filma? Filma o vizinho chegando buzinando. Ah, falar nisso, lembrei de negócio. O Fernando, amigo meu, toda vez que ele chega em casa, ele chega buzinando. Então, Fernando, você já viu corrida de homem pelado? Chega mais cedo em casa. Vamos lá, doutor, continue. Detalhe, se esse vizinho causar danos à pessoa, porque às vezes pode até gerar uma depressão nesse que está sendo lesado, você também pode pedir uma indenização. Rapaz, deixa eu combinar então com os meus vizinhos agora. Vamos fazer um negócio para não ter nada disso? Nós, todo mundo faz bagunça, barulho. Aí ninguém briga. Se todo mundo entendeu também, pronto, né doutor? Acabou, pronto. Porque é seu direito. É seu direito. Então, tá aí, ó. É verdade. Agora, não adianta brigar com o vizinho. Às vezes o vizinho está fazendo um negócio lá, na hora que está acontecendo. Se você for lá, acontece crimes que a gente já mostrou, briga. Então, não adianta ir na hora. Não, não, não. Na hora, não. No primeiro momento é filmar, gravar. Depois, se você não quiser conversar com o vizinho, você pode fazer uma carta. É, na hora é complicado. Na hora, é igual trânsito, né? Briga de trânsito, você está nervoso ali. Conte até 10. Conte até 10. Porque na hora, se você, às vezes, chama a polícia, a polícia vai. Beleza, agora, depois chamou o advogado. Agora, se você vai na hora que o negócio está acontecendo, pode dar um problemão, né doutor? Sim, você pode procurar um advogado da sua confiança, ele faz uma notificação extrajudicial. Isso. Às vezes resolve. Mas aquele vizinho folgado, que não adianta, aí é no judiciário. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença. Gostei dessa, viu? Vem cá, deixa eu combinar com meus vizinhos. Gente, vamos fazer festa todo dia. Muito bem. Aí não tem briga. Vocês rebentam.